Ano Bíblico, 19 de Julho, Eclesiastes capítulo 5 Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Nas muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa Vã do Tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei, que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente, essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Eclesiastes, capítulo 6 Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter cem filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois, de que lhe valeria viver dois mil anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte, quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Eclesiastes, capítulo 7 O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos, tal como o estalo de espinhos debaixo da panela. Assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa, e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar de sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Porque morrer antes do tempo, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre mil homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eclesiastes, capítulo 8 Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho, obedeça as ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar, o que estás fazendo? Quem obedece as suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto, há uma hora certa, e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros, para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem, foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem. E ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros do seu duro trabalho durante todos os dias da vida, que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei à mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não vêem sono, nem de dia nem de noite. Percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se inscreva no canal O Bom da Bíblia no Youtube e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.